Você parou e reparou O meu coração virou Eu vi, eu vi Você parou e reparou O meu coração virou Eu vi Mas ninguém faz do jeito que você faz Não dá pra parar Sempre quero mais O que nós todos deixamos pra trás Quero você aqui E a gente faz assim Olha pra mim Vem aqui que eu tô Afim Tira o jeans E me faz sentir Ai que saudade daquilo Ai que saudade daquilo Quando bate à vontade Beijo até tarde Pego-te mais tranquilo Ai que saudade daquilo Ai que saudade daquilo Quando bate à vontade Beijo até tarde Pego-te mais tranquilo Vou te falar a verdade Obrigada, parte a saudade Quando estiver tranquilo Se lembra daquilo que é quase uma necessidade A vontade invade, sabe? Atividade, sabe? Boteu o cheiro no meu travesseiro Eu queria que fosse a realidade A saudade tá no modo hard A saudade tá no modo hard Passa o peito com carinho Um beijo e via a casa mais tarde A saudade tá no modo hard Passa o peito com carinho Um beijo e via a casa mais tarde Ai que saudade daquilo Ai que saudade daquilo Quando bate à vontade Beijo até tarde Pego-te mais tranquilo Ai que saudade daquilo Ai que saudade daquilo Quando bate à vontade Beijo até tarde Pego-te mais tranquilo Olha pra mim, vem aqui Que eu tô afim de rodinhos E me faz sentir Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo Quando bate a vontade, puja até tarde Pega os chineses tranquilo Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo Quando bate a vontade, puja até tarde Pega os chineses tranquilo Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo Quando bate a vontade, puja até tarde Pega os chineses tranquilo Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo Quando bate a vontade, puja até tarde Pega os chineses tranquilo Você parou e reparou, o meu coração virou eu vi Eu vi, você parou e reparou, o meu coração virou eu vi Obrigado.